Se eu lembro que tem dia que vem a tristeza e me deixa mal, faço assim, pego na percussão, Tandorim, samba com o pessoal, como o samba é bom, vem do pé, do dedão, da batida do chão, Sobe o corpo da gente, atravessa o pulmão, escorrega no braço e até a palma da mão, Samba é bem gozado, é ou não é? Você mexe o pescoço e não cai o boné, Pula um pouco pra frente e depois macha ré, aproveita o empala e ainda dá um rolé. Samba sobe pelas veias, a cabeça então bambeia, chega até uma volta e meia, E aí ninguém se despenteia, se eu lembro com a alegria da terra, Bonita e tão musical, de onde eu vim, flota com violão, bandolim, samba com o pessoal. Como o samba é bom, você é, samba é bem gozado, é ou não é? É finosete. Samba sobe pelas veias, a cabeça então bambeia, chega até uma volta e meia, E ninguém se despenteia. La 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 Lá, 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 lá. Lá, 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 lá.